Olá galera, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade de Inglês e hoje eu estou aqui com o Weber, o meu irmão, ele vai falar um pouquinho com a gente aqui, compartilhar um pouco das experiências dele. O Weber é um executivo de contas, fez uma carreira em multinacionais e hoje eu estou falando com uma pessoa muito especial, eu estou falando com a Gesilda, a Gesilda não está falando com a gente aqui de pertinho, ela está lá do outro lado do planeta, numa terra que eu não imagino como é, o mais perto que eu já fui de lá foi quando eu assisti o último filme do Tom Cruise. A Gesilda está na Rússia, né? E como é que está o tempo aí agora, Gesilda? Não, mas antes de eu falar do tempo, eu fico curioso, então deixa eu apresentar você para os nossos alunos, né? A Gesilda, ela é jornalista, quando ela se matriculou no nosso curso, ela era bota na Rede Globo, né? Mas ela tem uma história muito rica, a cultura russa é muito rica, a própria história da Gesilda é muito rica e hoje nós estamos falando com o Márcio. O Márcio está bem pertinho aqui da gente, nós estamos aqui na cidade de São Caetano do Sul e o Márcio está aqui em Santo André. O Márcio trabalha na área de compras, né? Eu estou falando aqui com o Douglas, ele é de Santa Catarina, da cidade de São Bento do Sul, que eu pensei que ficava no Rio Grande do Sul, mas fica em Santa Catarina, né? O Douglas, ele trabalha no Bradesco, é um dos maiores bancos do país, né? Olá pessoal, eu sou o Weber, sou um executivo de contas, trabalho na área comercial desde 1995, sempre trabalhando em grandes empresas multinacionais, como Xerox, HP, representação da Océ, sempre empresas de porte e multinacionais, o que sempre exigiu de mim que falasse inglês. Então foi assim que eu comecei. Sou brasileira, evidentemente, tive uma vida bastante rica no Brasil, vivi períodos bastante intensos, aprendi muito, fui formada em economia primeiramente, mas não era bem isso que eu gostava de fazer, aí virei para o rumo do jornalismo. O jornalismo, tá? Isso. E foi o jornalismo que acabou te levando para a Rússia. Isso. Como que você foi parar aí? Muito interessante. Tive um amigo que agora voltou para o Brasil, que me convidou para trabalhar junto com ele em Moscou por um período não mais que seis meses. Tá bem isso? Há quanto tempo? Há 13 anos e oito meses atrás. Passou um pouquinho mais de seis meses, então. Passou. Passou um pouquinho, pouca coisa. E eu vim para cá com a intenção de ficar por seis meses, por acaso, a gente estava entrando na primavera, então não estava muito frio. Ah, bom? Eu falei, bom, seis meses, tudo bem, eu vou estar chegando pertinho do inverno, dá tempo de fugir. Abrei. Aconteceu que veio o inverno, a neve caiu, o nariz congelou. Aí não teve jeito mais de sair daqui. Bom, como o Jaber falou, meu nome é Márcio Gerolaites, sou engenheiro mecânico formado pela FEI, trabalho há 18 anos na área de supply chain e desenvolvimento de fornecedores. Então, todas as tratativas de aquisição de materiais, serviços, de empresas, tanto do ramo automotivo quanto refratário, eu acabo fazendo toda essa aquisição e desenvolvimento dessas fontes de fornecimento. Bem, como você falou, eu trabalho no Bradesco, já fazem aproximadamente três anos, trabalho no caixa, não é grande coisa, mas é muita responsabilidade. Sou casado há dois anos, casei com 22 anos ali, mais ou menos. Eu já era bem grandinho quando eu resolvi que precisava do inglês, cheguei na fase da profissional onde você precisa do inglês e não tinha mais disposição para um curso tradicional, levar anos e nem paciência. E eu brinco com as pessoas que eu fiz o curso em oito semanas, foi o único curso que eu tive paciência para começar e terminar. Como muita gente, eu fiz vários ensaios, vou, faço uma parte, começo, tal, depois do primeiro, segundo, mês, eu não aguento mais o Web2B. Não era isso que eu precisava e eu abandonava. E aí o curso em oito semanas, vindo bem indicado, mas sempre com aquela desconfiança do que olha o que seu irmão está aprontando. Mas eu fiz o curso. Todas as minhas tentativas de estudar inglês foram frustradas. Tá bom. Mas aí eu falei assim, bom, vou tentar agora fazer inglês com base no russo. Então eu vou acertar dois coelhos com uma cajadada só. De que forma? Eu aperfeiçoo o meu russo, não é? Sim. E de quebra aprendo inglês. A ideia era essa. Fantástico, porque ia melhorar muito o meu russo e de fato melhorou bastante, o russo. Mas o inglês era assim. Todo dia, e os cursos aqui na Rússia, mesmo o meu curso de russo foi assim também, eles são extremamente puxados. Não dá para você pensar que você vai fazer um curso, você vai chegar lá na aula, assistir a sua aulinha de uma hora e vinte minutos, que é o normal aqui, e depois ir para casa descansar. Eles te enchem de exercícios de casa. Sim, são duas, três, quatro horas de tarefa de casa, no mínimo. E aí eu saía da aula com aquele monte de exercícios de gramática. Por que o verbo to be é isso? Por que não sei o quê? Como coloca o verbo to be? E por aí vai. E aquilo foi me enchendo o saco. Quando é que vocês vão me ensinar a falar, afinal de contas? Tá bom. E nada. Aí eu fui ficando irritada, fui começando a criticar, e justamente essa minha postura crítica dentro das aulas, fazia com que os outros alunos se juntassem a mim. E os outros alunos, por exemplo, se eu não fosse a uma aula por algum motivo, a aula ficava vazia, porque cadê a Gisilda? Eu fiz uma pré-avaliação, eu já falo inglês desde 93, por força da profissão, por ser engenheiro. Então, se você não falasse ou tivesse noções de inglês, você não era nem contratado, tanto na parte de estágio quanto no primeiro emprego. E eu estudo desde 94, fiquei um tempo nos Estados Unidos, por volta de três meses, tentando pegar fluência. E aí eu fiz uma entrevista com a professora, só para ver o nível, para fazer o nivelamento, para ela verificar se realmente eu tinha condições de começar no curso de seis mil palavras ou não. A entrevista foi em inglês, porque realmente precisa você ter todo esse conhecimento porque toda a dinâmica da aula é feita através do idioma, através do inglês. A questão com o inglês, eu posso dizer para você assim, desde cedo, como diz assim, desde a época da escola, quando lá estava lá no ginásio, que eu tive aquela primeira introdução com o inglês, aquele verbo tchubi, do quinto ano até o oitavo ano, e o ensino médio, que parece que não progredi aqui, eu era só aqui, eu sempre tive essa curiosidade, vamos dizer assim, né? Mas a necessidade começou a surgir quando eu comecei a trabalhar com informática. Comecei a já me envolver com informática desde cedo, lá pelos anos 2000, 2001, tive meu primeiro computador, e você deve imaginar, né? Windows, hardware, software, o que vem ali é inglês. Tudo de inglês. Então, comecei a me envolver, assim, necessidade, tinha necessidade, cedo já. Mas até então, foi só com a curiosidade, daí comecei a minha carreira, minha longa caminhada, eu vou aprender, e vou aprender, e tenta, e tenta, e tenta, e cursinho daqui, tutorial dali, professor, escola, então, nem se fala, só que eu sempre tive, eu não sei, parece que o negócio era comigo, que eu tinha alguma coisa que não me deixava aprender o inglês sozinho, porque eu consigo aprender praticamente tudo que eu quero sozinho, mas o inglês eu não conseguia. Parecia, assim, um bicho de sete cabeças pra mim. E houve fatos interessantes, né? As pessoas não acreditam que eu trabalhava em inglês. Eu fiz uma entrevista na Nextel, e quando, no meu currículo, dizia que eu fiz, onde dá o nome da entidade onde você estudou, inglês fluente em oito semanas. Os caras olhavam pra mim, você fez inglês fluente em oito semanas, e a resposta era, do you want to continue this interview in English? Oh, no thanks, oh, no thanks, ok, ok, ok. Aí, depois de oito meses de curso, frequente, fazendo todos os exercícios, a melhor aluna da classe, a professora sempre elogiava. Eu recebo um e-mail de uma sobrinha minha, assim, um link pra entrar numa página qualquer. E quando eu linkei essa página qualquer, era essa coisa desse Indiana Gilbert. Meu Deus do céu, de onde saiu esse sujeito? Então, o primeiro momento eu assisti assim, meio com ironia, porque veio... Meu Deus do céu, onde que o cara foi se inspirar? Indiana Jones, não, Indiana Gilbert. Aí tá, ouvi, não sei o que, mas eu falei, tem um fundo de verdade nisso. Porque era exatamente aquilo que eu questionava, eu falei, eu não vim aqui pra estudar gramática mais uma vez, gramática eu já estudei muito. Eu vim aqui porque eu quero falar, e vocês falaram pra mim que eu ia falar. Eu li toda a matéria do link da Universidade do Inglês, à noite, antes de dormir, me deitei de pijama, fone de ouvido, e vamos lá, ouvi toda a história do seu Indiana Gilbert. Aí eu não tive dúvida, aí não tinha mais nenhuma dúvida, porque tudo que você falava, era tudo que eu questionava, tudo que você prometia, era tudo que eu queria. Eu não queria saber gramática, eu queria falar inglês. Chega de me enrolar. Eu percebi, porque eu comecei a ter contatos com fornecedores, principalmente na China, na Ásia, pra trazer matérias-primas pra empresa que eu trabalho hoje, e comecei a sentir um pouco de dificuldade de me expressar. Eu percebi que eu tava perdendo um pouco daquela fluência que eu tinha. não era uma coisa 100%, mas eu tava começando a perder um pouco daquela dinâmica de falar, de procurar entender, se confundir em algumas palavras. Então, eu senti essa necessidade. Por isso que eu entrei em contato com... Eu vi em diversos sites, mas realmente eu verifiquei a proposta da Universidade do Inglês como mais factível, por ser 100% online, e realmente depender do teu esforço pra você falar aquilo, do teu comprometimento pra falar e pra se desenvolver. Bem, Joga. Assim, em relação ao curso, posso ser sincero? Claro! Posso ser sincero? Olha, o maior desafio foi o medo. O maior desafio foi o medo. Pra mim foi o medo, porque assim, pensa comigo, você chega lá na internet e diz lá pra mim, você vai aprender a falar inglês em oito semanas, dez semanas, dois meses, eu pensei comigo. Ah! Para! Não pode! Mas como você falou, eu não tinha mais escolha. Eu precisava falar, eu preciso, é até por uma realização pessoal mesmo. poxa, é um desafio meu. Mas você chega com uma proposta e diz assim pra mim, você vai falar. Eu digo, aqui pra roupinha, eu não vou falar, não tem como. É impossível, não existe isso. Eu já tentei de tudo. E daí, fiz o curso, fazer o curso, e agora? Agora vamos ver, será que eu vou aprender? E se eu não aprender? Isso pra mim foi assim, o maior desafio, o maior obstáculo que eu tive que enfrentar. não foi o método, é excelente, é totalmente revolucionário, mas é o medo. Antes mesmo de começar. De mim, que isso é impossível. Então eu fico com medo de me decepcionar, medo de não dar certo. E ainda bem que deu certo, né? Toda empresa tem uma porção de gente que precisa falar inglês, não tem a disposição de fazer um curso de... Ninguém mais tem 4 ou 5 anos pra falar inglês. Inglês pra... Na nossa fase profissional é alguma coisa que você tinha que ter resolvido muito tempo atrás. Sim. Então quanto mais rápido a gente consegue fazer isso. E eu sou a prova viva aí entre dessas situações aí de que no táxi, o pessoal, a gente sair à noite no táxi, o pessoal, o Weber, fala com o taxista aí porque você fala... É você. Então nós temos alunos que estão longe do Brasil que fazem o programa pela internet. Qual a sua mensagem pra esses brasileiros que estão aí espalhados pelo mundo pra que eles tomem... Se sintam seguros de tomar a decisão que você tomou de fazer um curso de inglês em 8 semanas e pela internet? Curto e grosso, go ahead. Não tem outro jeito. Se você tá fora do Brasil... Se você está no Brasil, você precisa do inglês. Agora, se você está fora do Brasil, você depende do inglês. Tá bem, tá muito bem. Solta as médias e vai fundo que dá certo. Pra começo de conversa, assim, no mínimo, a menor mudança que eu sentia, assim, a mais simples foi... Olha aqui, ó. Eu sou isso na cara. Poxa, eu posso olhar pra mim mesmo e dizer assim, ó. Eu consegui. Eu falo inglês. Sabe, eu não sou mais uma simples pessoa que vive nesse Brasil, não. Eu sou uma pessoa que fala inglês. Eu gosto de dizer e terminar dizendo assim, se eu falo inglês, qualquer um pode falar. Se o Heber fala inglês, qualquer um pode falar. Se a Gesilda pode falar inglês. Qualquer um outro pode. Se o Márcio fala inglês, qualquer um pode falar. Se o Douglas fala inglês, qualquer um pode falar. Se nós falamos inglês, você também pode falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.